Elisa, aí você foi pro privê, aí você foi pro privê que você tem sua sala, seu apartamento, seu flat, cada menina escolhe sua forma, e aí nessa época que você rolava 60 clientes por semana? Então, o que acontece, o privê é uma sala com vários quartos e com várias meninas, e aí o cliente escolhe quem ele quiser, ou pelo site ou pessoalmente, e tem o arrego também, né, porque tipo, os policiais cobram aquele arrego, e pronto. Aí daí, tipo, comecei, sendo que também fui a mais procurada da sala. Teve uma hora que tipo, eu não quis mais ficar em privê, isso já tinha passado um tempo, eu queria trabalhar sozinha, porque você sempre divide o dinheiro. E aí quando eu fui trabalhar sozinha, é tipo, teve uma pessoa que me ligou, na época existia orelhão, essas coisas assim, aí a pessoa, não, é orelhão não, a pessoa me ligou de um telefone de orelhão, falando, ah, que você fez isso com o meu amigo, que você deixou ele mal, que eu vou atrás de você, que não sei o quê. Uma ameaça mentirosa. Por que uma ameaça mentirosa? Porque os donos de privê estavam ganhando dinheiro em cima de mim, então não iriam deixar eu sair do privê. Aí eu falei, hum, aí eu nem percebi, depois que eu percebia, aí eu falei, caramba, e eu sempre chorava, eu falava, gente, que absurdo. Enfim, aí no final, eu fui pra sala, pra um flat, né, eu, na verdade não era flat, era um motel que eu atendia, e fui. Aí, nessa época, 60 clientes por semana, que era mais no privê, era uma coisa porque o valor era mais em conta, é porque realmente eu dava conta, é porque eu não negava sexo pra ninguém, independente de ser bonito, feio, tal, com dinheiro, sem dinheiro, eu atendia todo mundo da mesma forma. Então, vamos dizer que era muito sexo, e depois eu queria ir pra homenagem, sair com mulher e com homem, porque eu sempre gostei de homenagem, aí depois eu queria ir pro swing. Foi nessa época que eu já vi entrevista sua, que você fala que você se descobriu ninfomaníaca? Ninfomaníaca. Intensa, assim, tipo, absurdamente, porque eu chegava em casa pensando em sexo, eu ia trabalhar pensando em sexo, e transava demais, e depois saía, fazia homenagem. Queria mais. Pegava, ficava com peguete e tal, e não parava. Eu fiquei, assim, quase cinco anos na minha vida, direto, transei muito, assim, horrores, horrores com todo mundo que eu queria, com todo mundo mesmo. Homem, mulher e tudo? Tudo.